É, começando agora os 10 independentes, aí a gente fez um pouco de suspense no início aí que é para vocês terem mais tempo para votar no seu artista preferido, certo? Eu vou pegar aqui minha colinha aqui, porque eu preciso ver aqui quem que a gente vai começar, eu já estou ligado quem é, porque a gente vai vir com muita coisa boa hoje, tem até um samba, mano, certo? Então, hoje, deixa eu pegar minha colinha aqui rapidão, porque você está ligado que eu tenho que colar aqui, certo? Então, vai ter rimas e profecias com o seu som Vidas Sofridas, vai ter estreia pesada, essa semana os caras lançaram aí legais rap, sonhos é o nome do som, uma cipher pesada, com os manos RMC, P.A. Realista, J.G. Louco, Nyle MC, Canibal, que é meu parceirão, e o AR2, todo mundo aí juntando aí o seu som para fazer uma cipher pesadona para vocês. Rafa San, estreando aqui nos 10 independentes também com o seu som, Bap Girl, é, pesado. Fatos do Gueto, momentos de reflexão, é o som deles. Fatos do Gueto, que já teve aqui na Black Samba esses dias aí, hein? Sapu ZL, vem com o seu som desgosto, pesado esse som. Ricardo Reis, com o recado, é, o samba que tem aí entre os 10 independentes do rap, hoje tem o samba, Ricardo Reis, com o seu som de trabalho aí, o recado. Conspiração contra o Sistema, ou CCS, dos manos parceiros aí também, vem com o som saudades. Black Spear, também está aí com o seu som, será que ela vai voltar? É, se liga aí. E Filemón, lá de Cuiabá, mandando o seu som também, eu quero voltar com participação de Gabriel Júnior. Todo mundo ligado na Black Samba, pode ficar votando. Lembrando que um voto só por comentário, beleza? Se colocar vários, a gente anula esse comentário, é um nome por comentário, certo? Então, pode comentar mil, duas mil vezes, quantas quiser. Se liga aí que a gente vai começar de samba, é Ricardo Reis, o recado, começando os 10 independentes de hoje. Se liga aí, ó. Se liga aí, ó. Se liga aí, ó. Se liga aí, ó. Legenda Adriana Zanotto 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 E a gente vai vir com novidades aí para os 10 independentes, se liga que vai ter coisa boa para vocês. Então, Sapuzel, desgosto é o nome do som, se liga aí. A cada corrida eu sofri, a cada obstáculo foi uma lição pra mim, eu pensei sim, tô aqui, se for pra repetir, vamos até o fim, porque o herói nunca desiste. Sorri, sorri sim, senti as brisas assim, na santa dia de Davi matou bolias, enfim, eu não vi, mas li histórias que não tem fim, é o estopim, na tela é plim, plim, sorri pra mim, e diga sim, suportei até o fim, se tô aqui é porque Deus quis assim, porque pra mim a família até o fim. Diz aí, os fortes tão aqui, compartilhei sim, não me vendi ao din-din, fazer o que, se o certo é sim, o errado é o fim, cresci assim, os parceiro aqui, independente de mim, cola com a gente e cante assim. Os senhores já andaram nas ruas, viu o que acontece nas ruas, nós fazemos provocações, nós é que somos provocados, essas angústias que a gente vê nas ruas, essas infelicidades que a gente vê nas ruas, me dá muita tristeza, me dá muita tristeza, me dá ter algumas coisas nas ruas. E aí cê vai vir? Quem quer vir? Não é diferente daqui, você transmite, resiste, publique, se identifique, cada um tem apetite, cada um rima, o que vive, o que sente, o copo de vinho faz a mente, e a noite é atraente, como uma serpente da O-Bot. Não é diferente daqui, você transmite, a noite é atraente, como uma serpente da O-Bot. Não é diferente daqui, você transmite, a noite é atraente, como uma serpente da O-Bot. É, se ligou aí, mano, é, da hora, da hora, esse daí, foi o Sapu ZL, olha eu aqui viajando na minha história, Sapu ZL, então não para de votar porque o bagulho tá louco, tá dinâmico ali, eu vou dar um salve agora pra quem tá votando ali, ó. Ivo, Izon, como é que é? Ih, já perdi o nome do cara ali, Ibson Soares tá ali votando nos ilegais, RMC votando nos ilegais, Giovana Ramos, Sapu ZL, é, votando no Sapu lá também. Os ilegais, Rogério, é o RMC, Giovana Ramos também, já ali brigando pelos Sapu ZL também, oba, saiu o áudio. Dico, o American Rap tá aí, ó, os caras do American Rap, muito obrigado pela sintonia, vote nos seus parceiros aí, e o American Rap tem que participar mais uma vez dos 10 dependentes aí, hein. Fatos do Gueto, Renato Souza tá aí votando em Fatos do Gueto, também tem bastante voto, ilegais, tem voto pra caramba. Vamos aí votar porque é acirrado assim mesmo, o programa é corrido, mano, é corrido. Então, se liga aí porque tem muita coisa boa pra vocês aí na Rádio Black Sampa, os 10 independentes, a gente vai fazer um ajuste melhor pros 10 independentes pra ficar melhor pra vocês, certo? A partir dos próximos programas aí a gente vai anunciar como que vai ser, certo? Mas esse de agora, o vencedor ganhou as fotos aqui no estúdio da Black Sampa e os 10 que estão participando vai rolar o som na programação diária da rádio por uma semana, tocando sete vezes por dia, certo? É isso aí. Rádio Black Sampa continua fazendo muito pela cena independente por vocês, pelo rap nacional. Então vamos agora com o terceiro som agora aqui, a gente vem com, deixa eu ver quem é ali, é o Filemon, né? Filemon que vem com seu som aí, quero voltar com participação de Gabriel Júnior, se liga, Filemon direto de Cuiabá, Mato Grosso aí, mandando seu som e tem rap no Brasil inteiro. Isso é que é legal pra caramba, Filemon pra vocês, se liga aí, ó. Faça o que preciso for, pra ter de volta o teu amor, porque por onde eu andei, Só dor, decepções encontrei, me vi sozinho na multidão, vazio, sem rumo, sem chão, o sonho arruinado, perdido no nada, um infeliz eu fui nessa estrada. Comi, bebi, me fartei de tudo, me sinto a pior pessoa do mundo, comi, bebi, me fartei de tudo, me sinto a pior pessoa do mundo. Por isso, eu quero voltar, eu te peço, quero voltar, papai, quero voltar, eu te peço, e nunca mais te deixo. Machucado e de coração arrependido, pai, nem de te chamar assim sou digno. Durante essa jornada andei pensando, que lugares horríveis te vi andando. Achei que teria alegria lá fora, farras, festas só me deixaram na fossa. Quero, pai, por favor, voltar. Estou orando pra que me aceite, desde já, como um escravo, um empregado. Pra mim, já basta depois de tudo o que sofri, sentir, isso não é nada. Pai, fiz coisas horríveis, sinceramente sou um miserável triste. Os amigos que diziam estar ao meu lado, todos se foram restou meu olhar decepcionado. Onde está o meu amor? Tudo que eu tinha acabou. Com isso tudo uma coisa me revela, lembrei que maravilha minha vida era. Será que por acaso, pai, se eu for aí, será que por acaso se lembra de mim? Faz tanto tempo, só quero que me recebas. Pai, seu perdão é minha riqueza. Seu perdão é minha riqueza. Pai, pai, pai. Por isso eu quero voltar Eu te peço Quero voltar Papai Quero voltar Eu te peço E nunca mais te deixar Quero voltar Eu te peço Quero voltar Papai Quero voltar Eu te peço E nunca mais te deixar Cheio de novas expectativas Rendeu-se ao pai Sempre poço envergonhado Sem rumo Pedindo socorro Sabendo que apesar de tudo ainda é amado Que seu lugar é sua casa Sempre esteve guardado A situação É despertar do pesadelo Que te separa da luz Agora é só você mesmo O tempo todo Os bilhões foram quebrados Volta Seu pai quer você mais que tudo do seu lado Por isso eu quero voltar Por isso eu quero voltar Eu te peço Quero voltar Papai Quero voltar Eu te peço E nunca mais te deixar Quero voltar Eu te peço Quero voltar Oh pai Quero voltar Quero voltar Eu te peço E nunca mais te deixar E nunca mais te deixar Uhul! 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 É, se ligou aí o som do Filemon. É pesado, pesado, e essa participação do Gabriel Júnior aí, mano, que coisa louca, mano. Então eu falo, mano, a cena independente não fica devendo nada, nada, nada para esses mano que estão aí na mídia ganhando dinheiro, mano. Porque olha só que sonzeira da hora, que rap legal, que vibe legal que o Filemón fez aí. E mano, não tem nem o que falar, tem nem o que falar, é bom, é bom mesmo. Até o pessoal ali do American Rap falou, som muito bom, e é mesmo, certo? E vamos mandar salve aí para a galera enquanto vocês estão votando ali, porque não para Giovana Ramos votando no Sapu ZL, o Rogério, o RMC nos ilegais, quem mais, Iveson Soares nos ilegais também. Eu estou vendo aqui, tem um monte, já teve voto para o Grupo Grade, já teve bastante voto para o Sapu ZL, teve voto para o Rimas e Profecias, o Francisco já está aí, mano, já fazendo sua votação aí também. Teve voto para o CCS, Conspiração contra o Sistema, certo? E é isso daí, vamos aí galera, vamos votar, porque não pode parar, a cena está pesada. E a gente vem aqui com Black Spear agora, o quarto som agora é Black Spear para vocês, o nome do som, será que ela vai voltar? Tem participação aí também do parceiro dele aí, se liga aí, porque ele mesmo vai dar o recado, se liga aí, o vídeo com ele mesmo dando o recado e na sequência o próprio clipe dele, se liga aí. O som dele dele de repente bateu aquele arrependimento, e será que ela vai voltar? Ele pediu, ele pediu, ficou aquele negócio, aquela emoção, e será que ela vai voltar? Vocês só vão saber o final dessa história, assistindo o vídeo que já está rolando aqui no fundo. O sinal ficou bem joinha. Não tem nem tempo. Com certeza, ficou show top, muito bom, e com certeza vocês vão gostar. Contamos com o seu like. E se você realmente gostar, compartilhe, deixe seu joinha. Esse é apenas um lírica e vídeo, em breve nós teremos o vídeo oficial, e será que ela vai voltar? Um abraço do Black Spear para vocês aí, fique com Deus, na paz. É isso aí. Nego Ted, tamo junto. E se você realmente gostar, ela vai voltar? E se você realmente gostar, ela vai voltar? Ontem, saí com a rapaziada, fui pra balada, e só voltei de madrugada, acho que bem mancada. Muito louco, quando entrei em casa, não vi que algo estava diferente do momento em que saí, cheguei no sapatinho, café amargo pra curar a bebedeira, desabei de roupa e tudo no sofá, assim que levantei. Eu fui direto pro chuveiro, quando saí, notei que havia algo no espelho. Um bilhete seu que me fez chorar, que fez também meu coração despedaçar. E ela foi embora, ao fazer sua escolha, preferindo seus amigos, você fez ela infeliz, a vida continua, a alma é livre e não sua propriedade, a ser usada do jeito que sempre quis. Promessa quebrada, escolhas erradas, como um barco navegando, vai sem direção. Eu vou procurar, achar o lugar, porto seguro pra acalmar o coração. Será que ela vai voltar, pra retomar o seu lugar, e preencher o vazio em nosso quarto, trazendo a metade que tá voltando no retrato? Será que ela vai voltar, pra retomar o seu lugar, e preencher o vazio em nosso quarto, trazendo a metade que tá voltando no retrato? Muito louco, quando entrei em casa não vi que algo estava diferente do momento em que saí, cheguei no sapatinho. Café amargo pra curar a bebedeira, desabei de roupa e tudo no sofá, assim que levantei. Eu fui direto pro chuveiro, quando saí notei que havia algo no espelho. Um bilhete seu que me fez chorar, que fez também meu coração despedaçar. E ela foi embora, ao fazer sua escolha, preferindo seus amigos, você fez ela infeliz. A vida continua, a alma é livre e não sua propriedade, a ser usada do jeito que sempre quis. Promessa quebrada, escolhas erradas, como um barco navegando, vai sem direção. Eu vou procurar, achar um lugar, porto seguro pra acalmar o coração. Será que ela vai voltar, pra retomar o seu lugar, e preencher o vazio em nosso quarto, Trazendo a metade que tá faltando no resgato. Será que ela vai voltar, pra retomar o seu lugar, e preencher o vazio em nosso quarto, Trazendo a metade que tá faltando no resgato. Será que ela vai voltar, pra retomar o seu lugar, e preencher o vazio em nosso quarto, Trazendo a metade que tá faltando no resgato. Será que ela vai voltar, pra retomar o seu lugar, e preencher o vazio em nosso quarto, Trazendo a metade que tá faltando no resgato. É isso aí, você ligou? Black Spear, é o nome aí do mano que faz esse som aí, é rap romântico, mano. Será que ela vai voltar? É, da hora, o sonzinho com violão, uma vibe bem gostosa de escutar, da hora, da hora. É assim mesmo que funciona o rap nacional em todas as suas vertentes, rola aqui nos 10 independentes, mano. É pesado, é rap suave, é rap gospel, é rap de qualquer estilo. Sendo rap, é trap, pode rolar aqui também, mano. É só mandar seu som pra nós. Quer saber como participar dos 10 independentes? Troca aquela ideia comigo. Meu telefone tá nas redes sociais, aí é só entrar no Facebook e tá lá. É só entrar no... No Instagram tá lá também, no Instagram da rádio, certo? Procura lá, arroba Rádio Black Sampa. Tem o telefone do Cesar Tex lá. Troca ideia comigo, pra você participar dos projetos e dos programas aqui na Rádio Black Sampa. Tem show online que você pode participar e fazer seu show aqui nesse palco aqui de uma hora. Só você, mano. É pesado, é só trocar uma ideia pra saber como faz. E também, 2021 tem o projeto 3 em 1. É, são três, mano, tocando, fazendo um show de uma hora e meia aqui no palco. Quer saber como? Quer participar do 3 em 1? É só colar aqui com a gente também e fazer o som ao vivo aqui, os três. Cada um canta 6, 7 músicas e faz o seu show também aqui ao vivo pela Rádio Black Sampa, certo? Participe dos projetos. Não vai faltar oportunidade. Tem entrevista Black Sampa também com o show. Você faz a entrevista e ainda ganha aí uns 3, 4 som pra tocar. É só trocar aquela ideia comigo e a gente vai estar aí fazendo aquela entrevista, contando a sua história e mais um show seu, certo? Vamos que vamos, porque não pode parar. E a galera continua votando lá, ó. Washington Luiz, também conhecido como Paulista Hip Hop, tá ali com a gente ali. O Jairo, tá lá, ó. Jairo Grade Morato, tá lá votando no Grupo Grade, mano. Que já, já vai rolar Grupo Grade aqui nesse programa. Quem mais tá ali? O RMC não para. Fabiana Souzinha tá aí votando no Sapuzel. Salve, Fabiana Souzinha. Tamo junto. É isso daí. E não para a cena dos 10 independentes. Agora vamos de mais um som agora. Os caras que fizeram essa cipher pesada. Eu tô falando do Ilegais. Ele vem aí com o J.G. Louco, P.A. Realista, RMC, Nile, Nile MC, quem mais ali? Canibal. Canibal, pô, tem um carinho enorme vendo o Canibal. O cara é um parceiraço, sempre me tratou com muito carinho, com muito respeito. Adoro ele. P.A. Realista, não precisa nem falar. Todos esses caras aí são legais. E tem a participação, também, a R2 também participa desse projeto. J.G. Louco, eu já falei. Teve aqui ontem, no programa do Leco, J.G. Louco e o RMC. Ontem eu tava com a sua camiseta, hein, RMC. J.G. Louco foi a primeira coisa que ele falou quando ele me viu aqui. Ele falou, com a camiseta do RMC, né, mano? Eu falei, opa, tem que fazer propaganda do mano, mano. O cara é da hora. O som é da hora. Os trampos dele é legal. As camisetas também. Inclusive, você, se quiser comprar uma camiseta da hora, eu recomendo a camiseta do RMC com esse calor que tá fazendo, mano. Camisa fresquinha, regata, da hora. É só procurar eles nas redes aí. R.MC. Você compra as camisetas dele, fortalece a cena, ajuda o cara. E ainda tem uma camiseta da hora, hein? Do rap. É, muito bom. Então, é isso daí. Vamos de ilegais. Os ilegais sonham. É, nova cifra aí. Novo som dos caras se juntaram pra fazer sonhos. Se liga aí. Sonha faz parte da vida E quem não sonha tá de chapéu Ilegalmente digo a verdade Ser contos de fada só a realidade Pare pra pensar e não viaje Quantos sonhos já foram perdidos Por desanimarem no caminho Prossigo entre rodas e espinhos Nesse nosso mundão cabuloso Onde o pesadelo é muita treta E o som que ecoa é tiro de escopeta Que te acorda e cabala teu sonho Com o psico focado eu componho Sem parar no tempo sigo em frente Porque quem sabe faz sua hora Sonhar positivo e segue consciente Corre atrás dele não vacila Não fica preso no pesadelo Repanguando parado no tempo Repanguando parado no tempo Ilegalmente a gente segue em frente Falando a verdade da gente da gente Todo mundo corre louco Louco do dia a dia Tamo aqui sem tempo pra ficar de picuinha Eu sonho dormindo também sonho acordado Quem quer vai atrás e verá o resultado A favela vai buscar Se não der não vai tomar Vai entrar na sua mente consciente Vai pensar A gente pensa na vitória Sonha com ela A gente mata um leão pro dia Na cautela Aqui é morro da macumba Zona sul Pia realista Ilegalmente Mais um Quem falou que cê não pode sonhar Quem falou que cê não vai chegar Pra frente meu truto é assim que se fala Mesmo trancado em casa Minha voz dispara através do ódio Divide e assim eu prossigo Sem desistir tamo aí Na luta até o fim Jaraguá é Guarani Agradeço os mano Que fortalece As mina que curte o rap O sonho aqui não para Realidade estampada na cara Sem máscara o vírus alatra Te protege da gripe Mas não dos MNs Falador do caralho Vai se fuder Faz uma pra Deus ver JG louco Hip hop vem das duas Original firma zica Sonhador Correndo Atrás do meu objetivo Sem dar brecha Mancada Não credo Sempre pelo certo Vou levando o meu rap A minha música Uns desacredita Mas eu sigo Em frente Na levada Nas quebradas Passando Informação A visão Sem flow Sem speed Mas com Rima consciente Uns desacredita Tô aqui Tô ali O sonho Virou Realidade Original de SP Zona Oeste Com mapa Original Firma zica Zona Oeste Correndo no meio Dos problemas Fique soma a luz Aí que achei a direção Poucos tem essa visão E o sistema nos apaga Nos faz achar que nossa caminhada É em vão Vários vão te vejar Quando você estiver lá em cima Vão criticar Quando eu estiver aqui embaixo Tem que ter a mente forte Pra não jogar isso fora Pode estar na minha frente Só que Deus tá do meu lado E quem nunca sonhou Que tinha a vida perfeita A vida na periferia Sempre passa longe disso Menos sonhador Querendo ser jogador Se perdeu na vida errada Ou foi morto pelo vício Lembra que o sistema Nos mantém nessa pobreza Nos faz sonhar tão baixo Que o pouco não satisfaz Já mataram tantos sonhos Suspeitos na cor da pele Meu sonho é que um dia Quebrada viva em paz Já disse A cena cobra a cena Essa só cobra a cena Só problema de sua Tô longe Tô virando um monte Cê tá no esquema Cês mesmo se queimam Não preciso nem falar um monte Bico tem de monte Direto da fonte Onde um cigarro vale mais Que sua fome Não tem comida em casa Mas tá andando de tome Malandro de internet Que na hora sempre some Fé Fé Os ilegais Ilegalmente dizendo a verdade Fé Fé É, você ligou aí? Os ilegais, mano Pesado, pesado Na aldeia Teocas Ali no Jaraguá Perto do pico do Jaraguá Ali pesado Os caras são bons pra caramba Eu queria falar do Nyle MC aí Certo? É o único dos caras Desse grupo Que eu não conheço Pessoalmente aí Nyle, uma hora aí A gente vai ter a oportunidade De se ver De eu ver mais Do seu som também Certo? E gostei pra caramba Da parte dele Eu tava aqui com a produção Aqui, nós tava olhando aqui A gente já assistiu ontem No programa do Leco Esse videoclipe E agora aqui de novo E você vê que a parte do Nyle aí Foi pesada Moleque Manda bem pra caramba Satisfação total aí E esse foi Grupo Os ilegais Rap aí Com o som Sonhos É, essa aí foi pesada E é isso daí Vamos que vamos Porque não pode parar Então lá O Jairo tá falando Toca a música do Grade Aí eu sou quem sou Sou o que sou Já, já vai tocar Tem uma sequência aí A gente não pode pular Então Sem mais delongas A gente vai continuando Os 10 independentes aí Continua votando Porque você Não pode perder Essas fotos aqui, mano Vale umas fotografias Profissionais pra vocês aí Certo? Então vamos agora A gente vem de Conspiração Contra o sistema Saudades É o nome do som dos caras Se liga aí É CCS Na casa de novo Se liga aí É pesada, hein? Olha só Momento é de luto Tristeza no peito A dor A esperança de guerreiros Onde a morte sepultou Cemitério, Itaquerra Clime expande adiante Tráficos predominaram No peito Assassinato Lembrança de vários fatos Recordações da MET Os mano que se foram O mal Não foi clemético A família com os paredes Deixou saudade Momentos que passaram Guardado a sete chave No peito a dor da banca Sentimento não escorde Ao lado Avisco o mal Meu Deus Rapaz tá onde? Vejo uma mãe chorando Nos olhos Medo constante Seu filho morta a bala Forjado com um traficante Viveram na certeza De um novo amanhecer Se convencer Da um destino Lutar Depois morrer É assim que tem que ser Vermão Assim será Inimigos Traiçoeiros Pelas costas Te alvejar Plantaram o ódio Em dobro Rancor Corre nas leias Semerda e semeada Na cabeça de quem queira Pro puro promissor Na mão De vagabundo Diploma na cadeia Assinatura Nenhum túmulo Um peso Calafrio De repente a defrontar Pesadelo É atrito Qual desejo acabar Sentir no pé O amargo Na boca A degustar Tenebrosa Noite fria Ao céu Relantejar Mas então irmão Tivemos vários momentos Ruins né mano Mas graças a Deus Também vários momentos Bons Cê tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Velhos tempos Que passaram Jamais Retornará Saudade Maltratamente Velhos tempos A lembrar De tudo que passou Daquelas minas E pá Da garoa Em São Paulo A madruga Estralar O frio Gela a alma O conhaco Esquenta o corpo Vários Parceiros ativos Só de lembrar Me sinto louco Do zolelo A nutção Que perna Não volta mais Na lembrança Estão guardados Te confesso Que por mais Que o tempo Possa correr A saudade A me trontar Na média Será existente Persistente Ao emperar Sobre circunstâncias Adversas No caminho Adiante Percorrer Sobre pétalas Espinhos Há sonhos Divididos Ao menos Um venho custar Nenhum piloto Pra seca pimeteira Vai me atrasar Aipuca e Arthur Que estejam em paz A vida não é eterna Nós se tromba logo mais Logo mais Logo mais A vida não é eterna Nós se tromba logo mais Ó, isso daí Conspiração contra o sistema Mano Saudades do nome do som dos caras Que pesado Você viu que da hora O violãozinho lá A introdução ficou muito louca Desse som aí Gostei pra caramba Conspiração contra o sistema Às vezes os caras falam assim Pô, conspiração contra o sistema O cara acha que o cara Só vai dar paulada Vai dar porrada, né E os caras fazem um som desse Bem legal A mensagem foi dada Né Sem precisar Um som pesado Sem precisar Fazer uma Um gangsta pesadão Mano O cara fez um som suave E mandou aí seus recados Certo? É isso daí O rap nacional em todas as suas formas É aqui que toca na rádio Black Sampa Você pode compartilhar Esse vídeo aqui Certo? Pra mais gente ver A cena independente Quanto mais gente ver Melhor é pros artistas independentes Melhor é pra rádio Melhor é pro rap Melhor é pra todo mundo E é só compartilhar Não paga nada Não custa nada Só chegar ali E compartilhar aí nos grupos Certo? É bem fácil E também Se você quiser Curtir aí o aplicativo Da rádio Black Sampa Tá no Play Store Do seu celular Entra lá Baixa o aplicativo Quando você estiver na rua No carro Espeta lá no carro Põe na rádio Black Sampa Você vai escutar Rap 80% da programação É rap Três horas da tarde Tem o programa Mos Vibe Que é Lá de Moçambique Da rádio Black Sampa Moçambique Uma hora de rap Moçambicano Pesado Da hora Os caras de Moçambique Mandam muito E você tem que curtir Lá as páginas Da rádio Black Sampa Moçambique Lá com o meu amigo Ernesto Muianga Que comanda tudo lá Na Black Sampa E toda a galera de lá O Renato O Avivi O King Size Todo mundo Que tá lá no estúdio Legalize É O novo parceiro Da rádio Black Sampa Estúdio Legalize Moçambique Onde acontece Todas as lives Da rádio Black Sampa Moçambique Lá certo E também curta A Black Sampa DF Lá em Brasília Com o meu amigo Big Jam Que faz suas lives lá Que corre pelo rap De Brasília E tá sempre com a gente Aí Salve Salve Big Jam Logo mais Eu vou ir pra Brasília Logo logo Eu quero ir pra Brasília Quero ir em Sabe que eu quero ir Em Caldas Novas Mano Eu nunca fui em Caldas Novas Eu preciso ir Pertinho ali Do DF E eu vou lá Vou lá só pra ir Em Caldas Novas Então se liga aí Porque O som não pode parar Vamos de mais música E a galera continua votando ali Sapu ZL Chegou Chegando Vários votos Pra ele ali Giovana Ramos E todo mundo votando No Sapu ZL Também agora E legais também Com muitos votos Todo mundo ali votando Mano Não pode parar Não pode parar Depois Que a gente tocou aí O CCS Conspiração contra o Sistema Agora a gente vai Trazer esses caras aqui Que fizeram show Em Barretos Manos É Eles fizeram ao vivo lá E a gente vai passar Esse som aqui Que 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 eles fizeram lá Em Barretos Os caras são de Francisco Morato Aqui em Zona Oeste De São Paulo EJB E DJRI Eu acho que é assim Que escreve Porque ele escreveu Minúsculo lá Mas JDRI E EJB É Eu tô falando do grupo Grade Mano Os caras do Grade Tão aí Chegar Quem Eu sou quem sou Ao vivo aí Pra vocês Então se liga aí Porque É som ao vivo Dos caras direto De Barretos O som Só que os caras É de Francisco Morato Então se liga aí O show de Barretos Deles foi assim Se liga aí Claro Mas vejo o escuro Tem vários Farem Que não vão pra Provo Não lembro Sou falho Mas não sou Ossário E tô sempre esperto Com certos Malucos Que Contam mentiras Mas não as verdades Ficando tão na tela A felicidade Vem dentro de ilusão Com a falsidade Onde tem Podre Vé E ser pilantragem É sério E não brincamos Nos vestes da trilha E espera Sem trabalho Mentiras da rima Pois Não faço plano E não tenho Porquê O negócio É perdida Na droga Porquê Mas não tão menos Estou morto Porquê E a nossa Poupista A inveja Rafa Me liga Por favor Não cando nada I wanna 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 Baby girl Fala o que Você quer Sabe Tô contando Nats Isso me deixa Mais flex Tô contando Nats Isso me deixa Mais flex Porquê Bico Fico Tudo Conta E happiness Tô contando Tô contando Um Tô contando E婚 Obrigado. Também, programa de rock no sábado com o Chuck, pesado aí. Quem vai apresentar é o Edson Milharal e o convidado é o Chuck, que toca um rock pesadaço aí para vocês. E também tem o Danilo que faz a entrevista do Invasão do Rock de segunda-feira à noite, você também não pode perder. Curte o rap, mas curte o rock um pouquinho, curte o samba um pouquinho, o importante é curtir a cultura. Então vamos que vamos, porque agora de novo, Grupo Grade, eu sou quem sou, ao vivo de Barreto, se liga aí que agora vai. A verdade não é pai, eu não sou filho. Vai! O que é o mundo claro, mas vejo no escuro, tem vários os farins que não vão pra ver. Não lembro, sou farin, mas não sou hostário. E tô sempre esperto, concebe os maluco. Que perguntam mentiras, mas não as verdades. Ficando tão na tela, a felicidade. Vem ter ilusão, com a falsidade, onde tem podrição. É, isso é pilantragem. É sério, então brincamos nos versos da trilha. E espera, sentado, mentiras da rima, pois. Não faço fome e não tenho porquê. O Fremont é perdida na droga. Os mandos tão presos, estão mortos. Por quem? A nossa cobiça, a inveja. Quem vem? Desemprego, a fome, polícia é o que vem. Preconceito e racismo, é disso que vem. Tudo vem? Fala pra mim que eu tô agindo errado. O que eu deveria ser, é menos remontado. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai beber mais Coca-Cola. Vai toda sexta na Fremont. Tô jogando bola. O que vai ver é bem mais fácil de levar a vida. Você é mais pacato e fossogado. Eu não me atreveria. Eu vou citar um fato, aqui não tem embalo. Pois o veneno que eu passei, já ainda faço. O que não soube, cê não sabe, é melhor nem saber. Malandragem é instável, não graças a pouco. Eu sou anti-falsidade. Me vem da silencagem. Esperto com os germes. Quem é que se persegue, não vive quem consegue. É o homem. Ele procede, vai por mim sentir bom. É só Deus. É só o mestre. Vivendo assim, tem que fazer tudo. Tem que fazer tudo. Eu sou o que você gostaria. Pode crer. Pra mim já não vá. Pra você desesperar. A gente espera o meu voo pra ver as coisas mudar. E nada muda. Não sabe, difícil é mudar. Só vai mudar se correr. Quer ganhar o poder. Procure se informar, se atualizar. Seja pra sua quebrada. O que Davi foi pra ajudar. Então saia dos bairros. Vou sair se quiser, entenda isso se puder. Pode crer. Desde moleque, meu pai sempre falou pra mim. Que importa onde você for, você não tá pra lancadar. Mas aonde você for, você deixou que você é. E o rap, J.T. Não é vocação pra marginal nem pra malandro. Nem pra cardeal, tampouco bom samaritano. Você não me vê com os artigos da Dazru. Nem com os carros loucos do feirão de francifú. Talvez de milão, não tem trão. E os malucos, passa a vontade então. Mas então vai, leva pra doce. Então passa, então puxa. Aqui no outro, vocês pensam que são quem. Mas então vem, leva pros outros. Eu sou o que eu sou, o voto e o récord hoje e amanhã. Tudo aquilo que não crê mais vezes. Não sei se você não. Se lança a marca, corra o nome da minha letra. Esse processo não é por nada, eu quero mais. Eu quero é mais, eu quero é treta. Cês lá sabe, eu quero da Is, pra esse trem. O que que vocês querem, cês querem. Eu sei já quem tem. Sem tanho dos poucos dias, frio de Albert. Os banhos gelados, pra estantar a febre. O carnafô do dia, pé de frango e pescoço. Luz na copia, ramalé, marra, guarde moço. Demi, lexeval, com Demi, três mil, salvo. Roupa doação, os três números maiores. Panamá, verde no café, com açúcar, derretido. Enquanto isso, do outro lado, falava da minha vida. O moleque é sem futuro, pensa comigo, tá tudo dominado. Sem plano de incentivo, os molecos lotados. Barranco caído, não construí na cadeia, pois esse vira o bandido. Então, se constrangimento fosse desgosto e médio, seria depressivo. Doente sem repente, cê tá não. Minha dor, eu guardei bem, eles não. Faz campanha disso aqui, embora a televisão. Sendo que queriam ver o monstro do tipo, Alpabeto qualquer, ninguém comedor de lixo. A qualquer luxo do momento, uma frustrante tentativa. Mas o reverto da medalha é o que te aterroriza. Sendo que meu sonho era o conjunto tech, self e pan. Mano é charlotte, corrente e raibão. Até que esse ser exemplo adota, Mas não me sinto tão inútil dessa forma. Se eu te encontro na quebrada, eu te acelero. Não é sua fama, nem sua grana. É o seu fã e o que eu quero. Então, eu sei o que eu sou. Faço rima, aberto o palco, falo e gira. Faço show, questão não é status meu. É sobrevivência, o que eu vi não é casa. Maluco, é consequência. Mas sem pressa, o que posso ser mais me interessa. Se for pra desinflar mesmo, essas pulas de estressa. É o drag sem pressa. Sem pressa. Premeza total, Jatão. Obrigado por tudo. Premeza por tá aí até agora, certo? Os anos da Norte de São Paulo. É resistente e tal. É tudo que se passaram pelo falso. Assim que é. A arte, ela passa muito por isso, né? O guerreiro. Então, que fique o que fortifica. E Deus abençoe aqueles que estão indo pra casa, irmão. É. O que é. O que tem que ser. O da hora. É isso. Cada letra é uma história, certo? Vocês são um casal. Vocês viveram muita coisa junto e vão viver mais. Né? Assim que vai ser. É isso aí. Você viu o show dos caras em Barretos. Olha, eu tava vendo aqui o vídeo. Sabe quem tá lá no fundo, lá soltando o som pra eles? DJ's Groove. É. Eu conheço DJ's Groove. Gente boa demais. Já teve na Rádio Black Sampa. Não nesse estúdio novo. Mas ele teve lá no outro estúdio. Quando era o outro estúdio menor lá em casa. Agora ele precisa voltar aqui. E chamar os mano também do grade pra colar aqui na Black Sampa, certo? Vai ter muito espaço pra todo mundo aqui na Rádio Black Sampa. E da hora o show lá em Barretos dos caras. O som ficou legal, certo? E eu quero ver esse som aí no CD, mano. Gravadinho aí pra gente... Tem que mandar pra gente pra gente pôr na programação, hein? Não esquece de mandar pra mim. Certo? E é isso daí. Grupo grade. Eu sou... Não. Sou o que sou. Sou o que sou. É o nome do som. Certo? Então é isso daí. E não para a votação ali. Mano, o negocinho eu não consigo nem ler direito ali. Que só subindo. Só subindo o tempo todo ali. Certo? E continue na programação da Rádio Black Sampa. Tem muita coisa boa pra vocês. Tem programa Informação do Leco. Onde você pode participar. Tem programa do Vox. Hashtag na quebrada de sábado. Sábado agora já tem convidado. E você também não pode perder. É só som de quebrada. É só gente de quebrada. É entrevista. É som. O Vox faz um programa bem bacana. Tem vitrine com o Juan também. Que você pode participar. É muito legal. É de segunda-feira à noite. O programa do Juan. Às 20 horas. O programa do Juan. Começa às 20 horas. E você não pode perder. Tem Mulheres de Ferro. Com Cícera e Cássia. Trazendo aí todo o know-how que as mulheres estão conseguindo aí. Em todas as áreas. Então, Mulheres de Ferro. É terça-feira. Às 20 horas. Tem Hora Empreendedoras. Às 19. Antes de Mulheres de Ferro. Com Soraya Mendonça também. Uma mulher fazendo aí a cena empreendedorismo para vocês. E depois tem Leco. Com informação depois das Mulheres de Ferro. Certo? Não para. Tiago JC na quinta-feira com clipes Black Sampa. Quebrando tudo. Você também pode participar com o seu clipe lá do programa do Tiago. Tem coisa boa vindo aí com o Tiago JC. Certo? E é isso daí. Vamos que vamos. Porque depois do grade. A gente vem com o Rafa San. Bap Girl é o nome do som. Se liga aí. Rafa San. San com cifrão, hein? Se liga aí. Novo som. Rap. Nova escola. Se liga aí, ó. Bap Girl é o que você quer. Você sabe. Tô contando notas. Isso me deixa mais flex. Tô contando notas. Isso me deixa mais flex. Porque bico fica puto quando eu vejo que eu tô mais flex. Várias fitas na minha mente. Mano, quantas fitas. Eu tô no corre de uns dias. Eu sigo diariamente. Por causa de umas fitas que eu vivi no passado. A vida bateu na minha mente. Deus bem fez minha forte. Chore é sempre assim. Quer me seduzir. Famos da XV. E mandou a rima. O meu headcount. Sempre tá pro alto. Cuidado com quem fala. Que sempre tá contigo. Chore é sempre assim. Quer me seduzir. Famos da XV. E mandou a rima. O meu headcount. Sempre tá pro alto. Cuidado com quem fala. Que sempre tá contigo. Meu sonho sempre foi fazer crash de montão. Poder lançar minha moto. Minha track estourar. Faço o limite inteligente. Sempre passo a visão. E mantenho minha fé. Que nunca pode faltar. Baby, ganho. Fala o que você quer. Sabe, tô contando notas. Isso me deixa mais flex. Tô contando notas. Isso me deixa mais flex. Porque pico, fica puto. Quando vê que eu tô mais flex. Sem dor não. A vitória é muito simples de entender. Extremo leste representa. Eu tô fazendo acontecer. Então baby, manda o seu walk. Me mostra a sua habilidade. Não sei qual a sua fita. Mas reparei que tá mais perto. Hoje não quero esse rock. Só tô no limpo. Fica calmo. Percebi a maldade. No seu olhar em mim. As notas quer saber qual é a fita. Até me procuram no insta. Eu não me acorre todo dia pra fazer isso virar. Seu ego te hipnotiza. Seus pés no chão não virem. No seu sonho tão fácil assim. Tentar me enganar. Deixar pra lá. Arruma nada. Sabe, tô contando notas. Isso me deixa mais flex. Tô contando notas. Isso me deixa mais flex. Porque pico, fica puto. Quando vê que eu tô mais flex. Baby girl, fala o que você quer. Sabe, tô contando notas. Isso me deixa mais flex. Tô contando notas. Isso me deixa mais flex. Porque pico, fica puto. Quando vê que eu tô mais flex. Tô contando notas. Tô contando notas. Porque pico, fica puto. É, se ligou aí o som do Rafa Sam, mano. É, moleque. Você viu lá, cheio da grana, mano. Mostrando dinheiro assim. Ô, Rafa, dá um pouquinho pra nós aí. Na rádio tá precisando, mano. Tá precisando de grana. A pandemia não tá deixando a gente fazer nada. Os patrocinadores, ó, voaram aí nessa pandemia. Nós estamos suando pra manter tudo aqui nos esquemas que tem que ser. Certo? É isso daí. Vamos que vamos. Porque o rap nacional em todas as suas vertentes aqui rola nos 10 independentes pra vocês. Certo? Se liga aí. Porque o programa é dinâmico e não para a votação ali. Ó, Sandra Regina vota em Fatos do Gueto. Giovana é Sapuz é L. É Remicia e Legais. Então, todo mundo votando nos seus aí. E não para nem um minuto. Nem um minuto. Da hora, da hora. Faltou. Faltou voto pro Rafa Sam, né? Não vi nenhum voto pra ele aí. Não sei qual que é. Tinha que pôr a galera pra votar, né? Igual os caras de Legais. O Sapuz é L. O Fatos do Gueto. CCS. Todo mundo teve voto. Rimas e profecias. O Grade teve voto. Todo mundo aí, mano. Então, vamos que vamos. Porque é os 10 independentes na Rádio Black Sampa. Eu sou Cesar Tex. E você tá na melhor rádio web do Brasil. A Rádio Internacional agora, mano. Rádio Black Sampa Moçambique também. Rádio Black Sampa DF. Rádio Black Sampa Guarulhos. É nóis. E logo mais em outros estados, vai surgir outras Black Sampa. E depois a gente vai fazer a conexão dos artistas da cidade entre as rádios Black Sampa. Se liga aí, hein? Então, vamos agora para o interior de São Paulo. Eu vou rolar o som desses caras que mandam muito. Rimas e profecias. É rap gospel de primeira. Vidas sofridas. Esse som é muito louco. Se liga aí. A mensagem é de primeira. Salve, Francisco. Rimas e profecias. Vidas sofridas. Se liga aí, ó. Rimas e profecias. Abençoado por Deus. Interior paulista. São Jaquim da Barra. 016. Representando no cenário do rap nacional. Mano shibufo. Preto, pobre. Pouca sorte. Mas é nóis. Tá. Vida sofrida. Quantos desertos, irmão, eu andei. Quantos corpião e serpentes pisei. Por tentar cruzar o meu caminho. A Deus me transformou da água pro vinho. Você vai me ouvir, vai ter que me escutar. Cheguei onde cheguei, lutei pra conquistar. Este é meu espaço, mando minha revolução no compasso. Vejo o filho prode então. Sou o que sou, mano, não tô com ela. Mano certo pelo certo, mando atitude, não comédia. Penso antes de falar, antes de agir. Não sou igual os irmão que tem por aí. Tiro a pá de irmão, uma pá de cristão. Só pensa no dinheiro, leva tudo na ambição. Faço dinheiro, o dinheiro não me faz. Manda ideia na humilde, uma ideia de paz. Consciente do que estou dizendo. Ó nóis da correria, sangue bom, vai vendo. Sou porta-voz da simplicidade. Sou pobre, sou duqueta e represento de verdade. Não preciso puxar o tapete de ninguém. Nem matar um irmão pra no futuro eu ser alguém. O chão vai tremer, com Deus eu vou seguir. Tamo junto na hora cá, corra se não quer ouvir. Vida sofrida, vida de cão. A gente pensa assim, vida louca, cabulosa. Vida sofrida, vida de cão. Quem é vida louca jamais se esquece. Vida sofrida, vida de cão. A gente pensa assim, vida louca, cabulosa. Vida sofrida, vida de cão. A gente quer de fome ou 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 de fome. Na segunda parte, um pouco mais de arte. Manda do arrima, então curta e viaje. Eu tenho o dom, Deus me deu esse dilema. Negro, me represento, qual é o problema? Minha biografia, triste e dolorosa. Tô desespero, ódio, revolta. Hoje nós pode levantar a cabeça. Seguir bem adiante, montar o quebra-cabeça. De passo a passo, um dia nós chega lá. Com paciência, pode acreditar. Agora o mano aqui, não mais pertence ao mal. Verdadeiro MC e uma pá, paga um pau. É, mano, paga um pau, que nada. Só quero ser feliz e conhecido na quebrada. Chegar igual a vários, aos 80 anos. Viver feliz nosso cotidiano. Sem clique, let's boom. Sem clique, let's bah. Só eu, MC, um representando no ar. Os mano, as mina. Os primo, as prima. A cada quebrada, a cada esquina. Vida sofrida, vida de cão. Mas sempre isso é assim, vida louca, tabulosa. Vida sofrida, vida de cão. Quem é vida louca, jamais se esquece. Vida sofrida, vida de cão. Mas sempre isso é assim, vida louca, tabulosa. Vida sofrida, vida de cão. Não estou sozinho, com certeza. Tá aí na luta, vários reto que firmeza. Ouvi truto que tem a te dizer. A teoria que te passa é nós, pode crer. E assim dizia sabotagem. Rap não é viagem, não tenho vergonha de dizer e falar. Periferia é meu canto, meu território, meu lar. Onde eu cresci, aprendi a rima. Cê sabe, os covardes. Que queria me ver atrás das grades. Hoje mudou, é puro ódio, sofrimento. Vários irmãos se matando, vai vendo. Falta de incentivo, falta de informação. Mas mano injuriado, bem louco de mestrado. Desfilando com oitão, entupetado. Com caderno, uma caneta, eu tenho dom. Eu vou mais além. Abençoar o nosso lado, nossas famílias. Mandando ideia, firmeza, no dia a dia. Que Deus abençoe a nossa caminhada. Que seja firme então, na estrada. Vida sofrida, vida de cão. Faz o início é assim, vida louca, cabulosa. Vida sofrida, vida de cão. Quem é vida louca, jamais se esquece. Vida sofrida, vida de cão. Faz o início é assim, vida louca, cabulosa. Vida sofrida, vida de cão. Vida sofrida, vida de cão. É, pesado, pesado, mano. Os manos mandam muito, mano. Inclusive, quem está na produção hoje com a gente aqui é Nico Antunes, agora assumindo a direção da produção ali pra gente. Certo? Comando da direção ali pra nós. E Nico Antunes, a gente estava falando com ele aqui. Francisco, a gente vai trazer aí, esse ano, se Deus quiser, a hora que tiver a vacina, acabou a pandemia, a gente vai trazer rimas e profecias ao vivo aqui pro palco. Quero show dos caras, quero entrevistar, quero dar aquele abraço, tá ligado? E os caras são muito da hora, são legais, os caras são gente boa, troca aquela ideia, sempre estão participando dos eventos da Black Sampa. Então, sempre vai ter oportunidade aqui na Rádio Black Sampa. Logo mais, vem um monte de novidade e a gente vai com essas novidades pra vocês, certo? Então, vamos continuar aí, porque já está quase no fim aí, agora a gente vem de Fatos do Gueto. É, os manos mandando seu som aí, momentos de reflexão. Se liga aí, porque é pesado o Fatos do Gueto. Fatos do Gueto, Fatos do Gueto, Fatos do Gueto, Fatos do Gueto. Quando nascemos somos bem-vindos, um presente do céu, que ao chegar todos esquecem deste mundo cruel. Transformar o ambiente trazendo carinho, no meu caminho leva rosas e não espinhos. Essa alegria às vezes dura, às vezes não, mas cada um que vem à terra vem com uma missão. Pois nem sempre uma criança traz amor na vida de um casal, pois para outros é um sonho que se torna real. E por sermos pequenos, transbordamos alegria, em qualquer lugar que vá, uma luz irradia. Infelizmente passa o tempo e vem a velhice, é como um fardo pesado que nos deixa triste. A voz se cala e os olhos se tornam um oceano, que bem aos poucos diluto o coração vai ficando. O tempo está preparado para os momentos da vida, para uma triste, inevitável e infeliz expedida. Meus pensamentos vai além, mas diferente do passado, vou fazer tudo o correto para não ser condenado. Aprendi muitas coisas com os riscos que cometi, hoje graças a Deus estou bem por aqui. A mente está firme e forte, acelerada para o futuro, esquecendo todas as mágoas. Guardadas lá no fundo são relatos verdadeiros com sabedoria divina. Mas tudo se valoriza, experiências da vida, apanhei para dar valor. As coisas merecidas na humilde e na responsa, aumentou minha autoestima. Não posso desistir de um sonho de infância, superar minhas virtudes com perseverança. Não ser um fracassado com o povo que me admira, meus filhos assim que é o meu motivo de alegria. Só tenho que agradecer ao criador do céu e da terra, por me dar oportunidade de viver uma vida bela. Sempre Deus abençoando nossa caminhada, nos livrando toda hora de parada errada. Sigo em frente, muita luta com sabedoria, vou batalhar pra ganhar o bom de cada dia. Sigo em pé, na fé, RDG, na tudo gueto, no Savoy ou no Marília, com muito respeito. Zona Leste, auteste, tortura e humilhação, o governo sempre pisa em nossa nação. Periferia é assim, a juventude tá nas drogas, o opressor é racista. Não liga, não se importa, não sou filho de bacana, o sofrimento tá na beia. Preto, zica do gueto, aqui é muita treta, não abaixo a cabeça, não me iludo com mentira. Sempre linha de frente, contra a patifaria, represento as quebra de todo o meu Brasil. Mas o louco beriférico, aqui não desistiu. É, não falei pra vocês que o sonho é ficar louco? Aê, na tudo gueto, aê, zil, aê, guti. Não ficou louco o som? Pode crer, mano. É, é. É isso aí, fatos do gueto. Nós estamos voltando. É, legal, legal. Fatos do gueto. Se ligou aí no som? Davidson Barbosa. É o David Banner, mano. Sabe quem é o David Banner? Ah, tá ligado? O Nico tá ligado ali. Quem é, mano? É isso daí. Fatos do gueto pesado pra vocês aí. Os caras mandam muito também. Legal. É mais um da cena independente aí que a gente da Rádio Black Sampa gosta muito, cara. Tem vários, tem vários. Eu quero mandar um salve aí pra galera aí. Sapu ZL que tem ali voltando a milhão. A Giovana também não para. E eu quero mandar um salve pra Sátiro Dias, lá na Bahia. É, pro Guaraci e pro Marquinhos que estão assistindo a gente lá. Salve Marquinhos, um abraço pra você aí. Salve Guaraci, um abraço pra você também, certo? Na Avenida das Palmeiras, lá em Sátiro Dias, os caras estão assistindo a Rádio Black Sampa diretamente da Bahia. Muito obrigado a todos. Um beijo no coração de todos de Sátiro Dias aí. E é isso aí, mano. O Brasil inteiro curtindo a Rádio Black Sampa. E tamo junto. Infelizmente tá acabando o programa, mano. Ah, o resultado aí dos 10 independentes. A gente vai dar em 15, 20 minutos aí que acabar o programa. Eu vou jogar nas redes sociais. Vou mandar no WhatsApp de todos vocês que participaram. E pra galera que quiser saber, vai estar também nas minhas redes sociais. Eu vou jogar em todos os grupos. E você vai saber quem foi o vencedor dos 10 independentes aí de 2021. É o segundo programa. Já passaram 40... Já passaram 20 artistas aqui. Então, você que não passou aqui ainda, que não participou dos 10 independentes esse ano, vai esperar dar 100, dar 200 artistas passando e você nada? Fica aí vacilando. Não põe seu som pra rolar não, pra você ver se 2021 vai ser bom pra você. Né? Tem que divulgar, mano. Tem que divulgar. A cena independente precisa aprender a divulgar seu som. Jogar seu som nos grupos do WhatsApp não funciona. Põe isso na cabeça. Tem que divulgar em todas as rádios. Não tô falando só pra você divulgar aqui na Rádio Black Sampa, não. Tem várias rádios da hora. Tem a X-Play. Tem a rádio do Manoval, que manda muito também. Balada Rap. Então, tem várias rádios aí que você pode divulgar seu som, cara. Tem várias rádios de rap aí, que a galera tá nos grupos aí também. Pede lá, toca seu som. Se tiver que pagar pros caras também, paga um pouquinho lá. Mas rola seu som. Faz o seu trabalho aparecer. Porque só rolar de graça, infelizmente, o rap não funciona assim, certo? O rap, os manos do rap, cada um só olha pro seu umbigo e só quer saber do seu som. Não curte o som dos camaradas. Então, se você não colocar no ouvido dele pra tocar, ele não vai escutar, certo? É assim mesmo que funciona. Então, participe dos projetos. Nós temos bastante projetos aqui. Outras rádios também têm vários projetos de rap, certo? Coloque seu som pra rodar em todos os cantos. Já que não podemos fazer show, a web é o caminho. As rádios web, certo? Vamos que vamos, então, finalizando os 10 independentes. A gente agradece a todos que chegaram, que curtiram, que participaram. Daqui a pouquinho, a gente avisa pelas redes sociais quem é o vencedor das fotografias, certo? Muito obrigado. Até quarta-feira que vem. Indique um amigo seu pra participar do próximo 10 independente. Tem a manha de indicar um amigo seu? Indica. Pode passar meu WhatsApp. e eu quero ver alguém falar, fulano me indicou. Beleza? Valeu. Abraço. Fique com Deus. Até quarta-feira que vem.